Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Confirmado, em querido cantor, compadre Washington internado. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. Na madrugada desta sexta-feira, às 29h12, compadre Washington foi internado às pressas com fortes dores abdominais e precisou realizar uma cirurgia de emergência após ser diagnosticado com apendicite aguda. O cantor Duel Chan seguirá internado num hospital de Salvador, na Bahia, de acordo com o boletim médico. Compadre Washington deu entrada nesta madrugada, na emergência do Hospital Mater Dei, e foi submetido à apendicectomia por videolaparoscopia, sem intercorrências e com diagnóstico de apendicite aguda em estágio inicial, dizia o texto.